A perícia médica é um processo fundamental para muitas pessoas portadoras de doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, pois pode influenciar benefícios, como licença médica, aposentadoria por invalidez e acesso a tratamentos específicos. Aqui está uma visão geral do processo de perícia médica e algumas dicas úteis para quem está passando por ele. A perícia médica é uma avaliação realizada por profissionais de saúde especializados, com o objetivo de determinar a extensão e a gravidade de uma condição médica, bem como suas implicações nas capacidades funcionais e no dia-a-dia do paciente. Para pessoas com doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, a perícia médica desempenha um papel crucial na garantia de acesso a benefícios e tratamentos adequados. Dicas para pessoas portadoras de doenças autoimunes durante a perícia médica. Documentação completa. É essencial fornecer toda a documentação médica relevante ao perito, incluindo relatórios de médicos, exames de imagem, resultados de testes laboratoriais e registros de tratamentos. Quanto mais completa for a documentação, melhor será a compreensão da condição pelo perito. Descrição detalhada dos sintomas. Durante a perícia, seja claro e específico ao descrever seus sintomas, incluindo dor, rigidez, fadiga, limitações de mobilidade e impacto nas atividades diárias. Detalhes precisos ajudam o perito a entender a gravidade da sua condição. Histórico médico completo. Forneça informações sobre o histórico médico da sua condição, incluindo datas de diagnóstico, tratamentos recebidos, cirurgias realizadas e qualquer hospitalização relacionada à sua doença autoimune. Impacto funcional e ocupacional. Explique como sua doença autoimune afeta suas capacidades funcionais e ocupacionais. Isso pode incluir dificuldades para trabalhar, realizar tarefas domésticas, cuidar de si mesmo e participar de atividades sociais. Relato de flutuações nos sintomas. Se sua condição apresenta flutuações nos sintomas ao longo do tempo, como períodos de remissão e recorrência, descreva essas variações ao perito. Isso ajuda a transmitir a natureza imprevisível e cíclica das doenças autoimunes. Acompanhamento médico contínuo. Mantenha um acompanhamento médico regular e siga as recomendações de tratamento prescritas pelo seu médico. Isso não apenas demonstra seu compromisso com o manejo da doença, mas também fornece evidências adicionais ao perito sobre o cuidado contínuo da sua saúde. A perícia médica pode ser um processo desafiador para pessoas portadoras de doenças autoimunes, mas com preparação adequada e comunicação clara, é possível apresentar uma imagem precisa da sua condição e suas limitações funcionais. Lembre-se de que você tem o direito de ser ouvido e compreendido durante o processo de perícia, e buscar o apoio de profissionais médicos e advogados especializados pode ajudar a garantir seus direitos e acesso aos benefícios adequados.